Um dos filmes mais hypados no momento é o filme do Five Nights at Freddy's. Cara, se você abrir o TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, qualquer plataforma que tenha vídeos curtos, se for arrastando o feed pra baixo, aparece o tempo todo o vídeo de Five Nights. Cara, na toa, praticamente nove anos de franquia, né? E a gente tava esperando esse filme, tipo, lá de 2014, né? 2015, eles já queriam o filme. E somente em 2023, se não for confirmado, o filme já está pós-produção. Mas peraí, esse filme já tá praticamente pronto? Quando é que vai lançar um trailer? Pois é, essa é a pergunta que a maioria dessas pessoas fazem em relação ao filme do Five Nights. Porque data de lançamento já tá confirmado. Dia 27 de outubro chega nos cinemas. E temos que ter algum momento, um trailer, um post, alguma coisa, né? Mas, galera, o próprio Jason Bloom, o dono da Blue House, praticamente o chefão de tudo, né, que tá produzindo o filme do FNAF, fez um post interessante na internet, sabe? Lá no Twitter, na verdade. No Twitter soltou o verbo. Tivemos posts também da Blue House que praticamente pode ter confirmado um trailer, alguma coisa pra gente? É isso mesmo, Rian? Bom, é isso mesmo que eu tô falando pra vocês. E eu vou explicar toda essa bagunça pra vocês agora. Vamos lá. Para, para, para tudo, galera. Antes do vídeo continuar, eu queria apresentar para vocês o aplicativo da UniTV. UniTV é um app muito da hora que disponibiliza mais de 280 mil conteúdos, incluindo filmes, séries, programas pra você curtir com toda a sua família. Sem falar também que ele disponibiliza mais de 500 canais pra você assistir ao vivo. Cara, aqueles seus joguinhos de final de semana você vai poder acompanhar sem problema nenhum. Claro que não é só jogo de futebol, né, gente? Você pode acompanhar também suas notícias, você pode assistir aquele episódio de novela que saiu na semana, ou até mesmo a minha parte favorita, né? Os animes, cara. Quem é fã do Nerd Brothers gosta de anime? Pois é, cara. Aqui você pode encontrar animes até dos mais clássicos, como Dragon Ball e Naruto, até os mais atuais. Como Demon Slayer, Shingeki no Kyojin. E é aquela coisa, sai o episódio novo, o aplicativo tá sempre atualizando o conteúdo. Todos em 4K, cara. Você não quer perder essa oportunidade, né? E o mais importante de tudo é que você pode assistir em qualquer lugar. Então, cara, você não pode perder essa oportunidade. Desce a tela aí na descrição, baixa a UniTV, lembrando que você pode ganhar dinheiro usando esse aplicativo, tá? Link na descrição e no comentário fixado. Valeu! Fala aí, animatroníacos! Meu nome é Rinha Rock. É, animatroníacos, né? Vocês são fãs de animatroníacos, eu vou falar que vocês são animatron... Ficou ruim, né, Thiago? Fala, jogadores! Meu nome é Rinha Rock, eu sei, você se assustou, né? Você deu... Oi, um tomou de upscary do Rinha? É, tomou. Dessa vez você tomou de upscary, mas não foi de animatroníacos, foi do Rinha. Caraca, cara. Bom, chega de brincadeira aqui, né? Vamos falar do filme do Five Nights, galera. O que que tá rolando aí? Bom, se você tá por dentro dos assuntos de FNAF, você tá sabendo e tá por dentro, né? Tem teorias sobre o filme e tal, mas o que a galera mais quer saber é quando vamos ter um trailer. Como eu comentei pra vocês no início do vídeo, o filme já está pós-produção. Gravações finalizadas, na edição, só tá colocando efeitos especiais CGI, né? Praticamente nas finalizações do filme. Só esperando o momento certo pra lançar nos cinemas. Isso porque o filme pode, bom, se já tá quase pronto, ele pode até mesmo lançar antes. Mas ele já tem uma data pré-definida, que será dia 27 de outubro. E até lá temos que ter um trailer. E quando será? Bom, o Diesel Blue falou algumas coisas na internet, no Twitter, que pode ter praticamente confirmado pra nós quando que vamos ter um trailer, um teaser, alguma coisa assim. Antes de mais nada, galera, deixa o gostei no vídeo aí, tá? Curte o vídeo pra poder aumentar o hype de FNAF, o filme aqui no YouTube. E mais, manda esse vídeo pro seu amigo, tá? E caso você queira nos ajudar a comprar o nosso computador, tem uma vaquinha embaixo, galera. Nos ajude também a aumentar a qualidade de vídeos do canal e aumentar a quantidade de vídeos no canal também. Porque com o PC a gente vai mudar o sistema de áudio e vão ser mais vídeos por dia. O que que você acha? Dá uma força pra nós aí, viu? Toma junto de coração, vamos pro vídeo. Vamos lá, galera. O post do Jason Blue não foi de agora, tá? Sinceramente, eu acho que esse é o vídeo mais atrasado que eu tô gravando, mas tá sendo necessário. Porque ontem mesmo lançou um post muito interessante da Blumhouse que combina, encaixa com o que o Jason Blue, ele mesmo, ele ablou, né? Lá no Twitter. O que que ele disse? Bom, cinco dias atrás, ele fez um post no Twitter escrito, essa semana será incrível. E hoje, como eu falei, estamos no quinto dia dessa semana. Todos achavam que essa frase dele ia se referir a algum lançamento de alguma coisa de FNAF, alguma novidade, algum teaser, algum poster, alguma coisa assim, um trailer, né? Quem sabe? Mas já se passaram cinco dias e nada. Muitas pessoas ainda especulam que até o final da semana pode haver algum post, alguma coisa. E aí, onde é que entra a postagem da Blumhouse? Olha que interessante. Lá no Twitter também fizeram um post colocando o filme do Five Nights versus o filme do The Exorcist. É outro filme de terror que também tá com um hype mais ou menos grande aí da Blumhouse. Peraí, mas colocou o filme do FNAF contra o filme do The Exorcist, o que que esses dois filmes tem a ver? Bom, foi o que eu falei. Eles colocaram dois filmes, um contra o outro. Filmes que não tem nada a ver com o outro, mas são filmes que tão hypados da Blumhouse. Isso aumenta a nossa expectativa pra o quê? Pra quem vencer a competição vai ter algum post de trailer, poster, alguma coisa assim, sabe? Já se passaram cinco dias depois que o Diesel Bluff fez aquele post lá no Twitter. Dizendo, essa semana será incrível. Será que ele tava se referindo a esse outro, essa outra publicação aí da Blumhouse? Se for mesmo, quem vencer essa competição vai ter um post até o dia sete desse mês. Vou deixar bem claro aqui, antes de eu finalizar esse vídeo, que tudo isso que eu estou falando pra vocês é tudo teoria. Nada disso é confirmado, mas muitas pessoas até mesmo da gringa acreditam que até o final dessa semana, no dia sete, podemos ter alguma coisa aí oficial do filme. Um pôster, um teaser, alguma coisa. Por isso teve essa mini competição, né? Pra ver qual dos filmes estavam mais hypados. Até mesmo até aquela descrição. Vamos ver qual desses dois filmes, tipo, tá com a expectativa maior, o mais esperado, né? Provavelmente era só pra eles verem qual dos filmes estavam mais aguardados pra poder fazer uma... Ou meio que jogar de marketing, né? Pra lançar alguma coisa assim. Então fique ligado, jogadores. Até o dia sete, podemos ter alguma coisa assim de FNAF. E agora, Renan, o que você acha de tudo isso? Você acha que podemos ter mesmo um trailer de FNAF até o final da semana? Bom, galera. Agora, eu com um olhar mais crítico pra uma empresa cinematográfica, pra mim não faz o menor sentido ter algum trailer, alguma coisa, neste momento. Claro que eu queria muito ver alguma coisa de FNAF, sim. Mas acho que tá muito cedo ainda, vocês não acham? Tipo, eu sei que o filme tá pós-produção e tal, mas vamos lembrar que o filme precisa de realmente bastante tempo pra poder finalizar tudo, né? Efeitos especiais, sonoros, tudo. Porque, mano, o FNAF, sim, é um filme fácil de se fazer, mas tem robôs reais ali. E às vezes movimentações que precisam ser melhoradas com CGI, alguma coisa assim. Então, realmente, pra mim, ainda tá um pouco cedo de ter alguma coisa. Tipo, um posto aí tudo bem, né? Se tiver um posto, de boa. Um teaser, pô, demais. Mas se tiver um trailer, aí eu já fico, hum, será? Será que tá na hora, né? Bom, eu fico com um pé meio à frente, um pé meio atrás, eu fico meio dividido, sabe? Porque eu realmente queria muito, mas eu não tenho certeza se podemos ter alguma coisa, viu? Lembrando, até mesmo se lançar alguma coisa num dia 7 desse mês, a nossa data lá, na nossa teoria que está aqui no card, não sei qual lado que tá, também está de pé. Essa teoria ainda, daquela data, podemos ter um trailer de FNAF, sim. Se você não conhece ela, clica nos cards aqui pra ver. E galera, esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado. Larga nos comentários aí, solta o verbo, habla aí nos comentários. Comenta aí se você asmoça, essa teoria aí. E também se você tiver uma teoria de FNAF, da história, uma coisa assim, pode dar aqui nos comentários também, viu? Vamos ler todos os comentários aqui, comentar, ganhar o coraçãozinho do Nerd Brothers, viu? Os meus comentários de vocês, viu? Ou até mesmo se você tiver uma teoria, tipo, espetacular, pá, melhor teoria, mas teoria que te deixou a cabeça explodindo, manda no nosso Instagram também, tá? Tem o Instagram pessoal meu, do Thiago, e o do canal na descrição. E se você também não sabia, temos TikTok, temos Twitter agora também na descrição. Cara, só seguir a xixi em tudo e ficar ligado em todas as notícias do Mundo Nerd, viu? Principalmente de FNAF, hein? Presta atenção nos vídeos de FNAF. Vou ficando por aqui, nerds. A gente se vê na próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.